Um homem morreu durante uma troca de tiros com a polícia, foi ontem à noite em um conjunto habitacional no bairro Solidariedade, em Rio Preto. Melissa Alcântara ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. Já sabe qual foi o motivo aí desses disparos? Olá, Casa Grande. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, tudo teria começado então com a desobediência de uma ordem de parada. Houve perseguição e em um dado momento esse suspeito então começou a atirar contra os policiais. Mas quem tem mais detalhes dessa ocorrência é o capitão Pinha. Capitão, foi isso mesmo que aconteceu? Explica melhor pra gente. Bom dia. Bom dia. Em síntese é exatamente isso, né? Nossa viatura de CAEP ontem durante o patrulhamento, no período noturno, se deparou com um veículo que em nossos sistemas constava como um produto de roubo em data anterior. Um Ford Export. Imediatamente foi dada a ordem de parada, o condutor não obedeceu, ele empreendeu fuga. Foi realizado o acompanhamento. Em dado momento, esse condutor perdeu o controle do veículo e bateu num poste. Ao descer do veículo, ele já desceu disparando contra os nossos policiais da CAEP, que estavam no seu encalço já a pé. Foi revidada a agressão, né? Infelizmente ele foi alvejado, não cessou essa agressão antes de ser alvejado e veio a óbito no próprio local. E quais as providências a partir dessa situação? O que acontece a partir de agora? Então, imediatamente já foi solicitado socorro, compareceu no local, tanto a polícia civil, delegado de polícia, compareceu também a equipe da polícia técnico-científica que periciou o local e tudo o que dava para ter sido feito no momento foi feito. O óbito foi constatado no próprio local. Então já foram instaurados dois inquéritos para apurar convenientemente esses fatos. O inquérito policial militar pela polícia civil e o inquérito da própria polícia civil para verificar realmente e respaldar a legalidade da ação dos nossos policiais. E inclusive as armas dos policiais foram apreendidas? Sim, é padrão nesses casos. Todos os policiais envolvidos na ocorrência, independente se efetuaram ou não disparos de arma de fogo, são recolhidas essas armas, são apreendidas, elas são periciadas. Com esse autor do roubo que se evadiu lá, que acabou vindo a óbito, foi apreendida também uma arma calibre 380, conumeração suprimida. Ele já possuía outras passagens pelo crime de roubo e nos inquéritos serão apurados todos os detalhes em relação a essa ação. Tá ok, capitão. Muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Interior 1ª edição. Voltamos com você, Casa Grande.